E aí, constelação? Hoje é o grande dia. Super ansiosa, me preparando pra algo muito especial. Dia de Big Shop! Brincadeira, calma! Inclusive, se você já me segue no Instagram, já deve saber o que é, mas não sabe como é que foi que aconteceu, vai ver neste vídeo. E se você não me segue, tá vendo só, tá acordando os babados, então já corre pra lá. Bem, eu vou dar um spoiler pra vocês. É uma nova integrante pra nossa constelação. Agora são nove da manhã, eu tô aqui em casa. Tô saindo agora. Gente, tá super frio. Pra onde eu tô ainda é mais ou menos uma hora e meia de viagem. Já vai deixando nos comentários aí o seu palpite do que você acha que é. Ai, meu Deus, tô super ansiosa! E também já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa todas as notificações pra você não perder nadinha. Oi, oi, meus amores! Eu sou a Estrela e esse é o Seu Estrelando. Amores, um dia especial merece um look especial, né? Estrelado. Aquele pretinho básico por baixo, ou nada básico, né? Aí lança o lenço estrelado. Vamos que a gente já tá atrasado, hein? Cadê minha mãe? Corre, corre. Bora, Claudineia! Gente, ó, a família inteira indo junto comigo. Hello! Se nem tá aparecendo, todo tchau aí. Mas peraí, vamos falar com meu pai. Paiê, estamos indo lá, tá? Tá bom, tchau. A gente é o famoso do Instagram, o famoso! Bora lá, então, estamos indo, hein? Daqui a pouco estamos aí. Cuidado, né, pra não passar frio. Gente, ó o bairro! Olha lá, Mercado Livre aqui, filho! Tchau, pai! Ó a chinela! Ei, Claudineia! Bora lá, gente, bora lá! Tchau, querido! O dia tá lindo! Clima ensorarado, clima de piscina, cervejinha e churrasco. Gente, olha esse céu! Tá lindo mesmo, hein? Tá frio, mas tá sol! Frio e sol, casamento do espanhol! É lindo espanhol! Nossa, me deu sono agora, hein? A viaginha. Mas falta pouco tempo! Pouco chegando. Nossa, falta pouco tempo mesmo, já é 11h30. Aqui no GPS, vou mostrar pra vocês. Aqui no GPS, ó, tá dizendo que a gente vai chegar, opa, 11h49. Ixi, já são 11h27. Ai, meu Deus! Estamos chegando! Quatro minutinhos, gente, já coloquei minha máscara aqui, já deu dor de barriga. Gente, eu sou muito ansiosa, sério, eu fico mesmo com dor de barriga. Ui! Chegamos! A música! Ah, não, não é aqui, é aqui. Chegamos! A pessoa já tá vindo abrir o portão. É agora, gente! Ai, meu Deus, se o moço precisa ir no banheiro, pelo amor de Deus! Ai, meu Deus, nossa, como tá diferentinha! Ai, meu amor! Foi tão linda! Ai, meu amor! Ela tava dentro da blusa! Ai, minha! Hoje a gente vai pra casa, ai, cheirando a mamãe! Ai, meu Deus do céu! A gente vai pra casa, né, meu amor? Tremendinho, ó! Deixa eu ver a carinha dela. Ai, que coisa mais linda! Essa é a Maria, Maria Lua. Que coisa mais linda da mamãe, meu amor! Gostou da cobertinha! Gente, como ela tá fazendo, ela tá enfiando a cabecinha dentro do cobertor, ela gostou tanto! Olha lá! Ai, que delícia, mamãe, que eu tô nessa cobertinha! Ah, meu Deus do céu! O que eu tô vendo aqui? Tá olhando, meu amor! Ui! Olha como ela colocou a cabecinha dentro! Você tá olhando, meu amor! Chegou, meu amor, o vovô! Ah, minha! Já tá ficando em pé, já, coelhinho, né? A barriguinha! Ai, meu amor! Olha só suas coisas, filha! Olha a macaquinha! Ai, eu tô com medo, mamãe! Vem cá! O cabelo da mamãe, meu amor! Ai, minha bagunceira! Ai, minha bagunceira! Olha aonde já foi parar! Malu! Filha! O que é isso, meu amor? Explorando tudo, ué! Ai, como eu tô feliz, mamãe! Malu, cadê meu nenê? Malu! Oi, meu amor! Ai, como eu tô feliz, mamãe! Meus amores, e esse foi o nosso vídeo de hoje, nossa Maria Lua! Pra vocês que são íntimos, Mau, Lu! Um sonho realizado, lindezas! Ah, excepcionalmente essa semana, terça da beleza vai pra outro dia, porque tirei dois dentes do siso! Olha o jeito que eu tô falando! Pra ver se eu crio juízo, né? É! Então eu não pude gravar, primeiro, porque eu tô parecendo fofão, e segundo, que é necessário repouso pra que eu possa me recuperar mais rápido! Tá tudo certo, tá? E espero muito que vocês tenham gostado desse vlog do canal, diferentão, né? Ah, e assim vocês me conhecem até um pouco mais! O que acham de vídeos assim no canal? Trazer vlogs relacionados à beleza, hein? Deixa aí pra mim nos comentários! Não esquece de curtir esse vídeo, constelação engajada é a nossa! Se inscreve no canal se ainda não é inscrito, ativa as notificações pro YouTube entender que você gosta do Estrelando! Eu amo você por aqui! E eu te espero no nosso próximo vídeo de casos capilares, dicas capilares... Ah, não esquece de me acompanhar nas redes sociais, tá? Tô te esperando lá com muito conteúdo exclusivo, até uma luta com o Instagram, hein? Hum, ah, beijos estrelados, lindezas! Fiquem com Deus e até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Eu tenho como uma tartaruga, eu quero saber!